Boa noite pessoal, depois de quase dois meses, nós resolvemos voltar com a TV Corneta. Eu estou aqui reunido com o meu amigo, treinador e trabalhador. Não, 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 presidente, nós iríamos voltar, mas o senhor diz que nós iremos voltar com cautela. Celso, deixa eu seguir a minha explanação. Que estes tempos foram feitos no blog, aliás, foi feito no lançamento do memorial da IVE, uma obra que eu julgo como uma das coisas mais fantásticas da história da humanidade, que é este busto do nosso querido Fabiano Paldasso. Sobre, como primeiro presidente e grande benemérito da IVE, nós estivemos aqui olhando calmamente as descrições. Ah, é uma obra de arte, de uma precisão, de um tom de acuracidade incrível. Aqui nós fizemos uma pequena avaliação, uma nossa leitura de como é a obra. E na realidade, uma obra de uma capata, se vocês forem olhando o olho esquerdo do Paldasso, supõe que teria desprendido quando este busto foi encontrado. Mas, posterior a revelar que nunca foi colocada, este busto do Paldasso, posso dizer para vocês, que foi feito em muitas etapas de uma base extremamente calcária, coberta por capas de estoque e muitas espessuras. E esta imagem é extremamente aloncada, mas o que eu posso dizer para vocês, que este é um busto extremamente simétrico, para ficar-se de acordo no memorial da IVE. Espera aí, pera aí, Celso. Presidente, está tocando o telefone. Será? E agora, o que eu faço? Atende. Ó, o senhor deve andar, presidente. Mas que saco isso, nessa hora do meu telefone. Espera aí, parece que é de Paris a ligação. E é de Paris mesmo. Uma bela música, na Vian Roses, eu acho que é do Louvre. Eu só peço, neste momento, que o pessoal do Google não complique a minha vida. Puta, la Vian Roses é uma bela música. O senhor sabe falar em francês, presidente? Claro que eu sei, homem. É do Louvre. E parece que eles querem comprar o busto do Paldasso. O senhor sabe falar em francês? Evidente que sim, homem. Cala a boca. Oui, je suis. Isso, Presidente Koff. Não, não, não. Le busto, le pas vendre. E, Celso, estão perguntando se nós pudemos vender o busto do homem. Não, não, não. Le pas vendre. Espera aí. Não, não, não. Cepa, cepa, no, cepa o Siloe. Não, 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 não. Eles querem alugar a obra também, Celso. Não dá, não dá. De maneira nenhuma. Não, o senhor não pode alugar, presidente. De maneira nenhuma. O senhor deve ter aquela boca. Deixa eu seguir o resto da conversa. Oui? Si? Não, eu ne pas insisti. Ne pas insisti. Não, ne pas insisti. Okei, voilà. Eu disse pra ele que está pra existir. Não é pra existir, Bessie. Você só... Você só foi doido. Você só foi doido. E o quê? O Palê Matan. Não, mas os caras estão loucos. Se eles querem comprar esta obra, vale milhões de dólares e mais ruas pro baldaço. Vamos encerrar hoje. Encerramos a reportagem agora.